Olá, meus queridos amigos! Nas franquias de filmes, desenhos animados, animes, sempre existem vilões que causam um verdadeiro inferno na vida dos mocinhos. Mas muitos deles acabam até ajudando o herói no fim das contas, e acabam se revelando até mesmo serem boas pessoas. E fica comigo que hoje vou te mostrar os vilões que não eram tão maus assim. Se você está me conhecendo hoje, eu sou o Diego Feito. Seja bem-vindo a mais um vídeo do Imaginário Curioso. Começando com o Pé na Porta, temos o Gara do Deserto, do anime Naruto. Gara foi um menino que perdeu sua mãe no nascimento, e sempre viveu uma vida triste por conta de seu pai que o culpava pela morte da mãe, e sempre foi tratado como uma arma de destruição. Devido a essa maldade no coração, Gara matava sem pensar duas vezes, que quase deu fim à vida do Rock Lee no exame lotado de superiores. A vida de Gara não foi nada fácil, e ele cresceu rancoroso, extremamente sem empatia por ninguém. E até os irmãos mais velhos Temari e Kankuro, e o resto da vila onde ele vivia, morriam de medo do garotinho. Por fim, depois de uma luta acirrada contra Naruto, Gara foi convencido pelo protagonista que nunca deveria perder a esperança de ser reconhecido, e passou a lutar pela sua vila. Então, depois de alguns anos, ele se tornou o líder da vila, e até hoje no anime, é o melhor líder que passou por lá. Loki é o deus da trapaça, então levar o título de Trapaceiro Mentiroso não é nada ofensivo para ele. E ele é assim mesmo, engana tudo e a todos, e enganou até a sua própria família. E no fundo, ninguém pode confiar muito nele, mesmo quando ele se propõe a ajudar. Pelo menos nos filmes, ele dá umas acertadas depois de errar dezenas de vezes. Tipo assim, ele salvou uma galerinha em Asgard, mas matou um monte de gente em Nova York. E eu ouso dizer que ele salvou os filmes que apareceu. Até porque o ator Tom Hiddleston é bem carismático, e acabou dando o ar mais engraçado ao vilão. Se tem uma coisa que Dragon Ball sabe fazer com maestria, é transformar vilões em heróis. É só lembrar do Piccolo, Tenchihan, Yancha, Buu, e do nosso querido marrento, orgulhoso e mal-humorado príncipe Vegeta. Vegeta era extremamente maldoso, chegando ao ponto de até mesmo matar o seu amigo Nappa, quando ele julgou que ele se tornaria um fardo para ele, depois de ter sido nocauteado por Goku. Mas depois de se envolver com os humanos, Vegeta foi se tornando cada vez menos vilão, chegando até o ponto de se sacrificar para tentar salvar a Terra do vilão Majin Buu. Vegeta também formou uma família na Terra, se casando com o Bulma e tendo dois filhos. E convenhamos que ele é um pai e marido muito melhor do que o protagonista Goku. Severo Snape é um personagem que tem uma das histórias mais complexas da literatura e do cinema. O rapaz sofreu bullying, foi rejeitado pela amiga Lilian depois de uma série de acontecimentos catastróficos, e ela acabou se casando com seu pior inimigo, Thiago Potter. E por fim, se envolveu com as artes das trevas, se tornando um dos seguidores mais fiéis do Lord Voldemort. Depois de ser a peça-chave para a morte de Thiago Potter e de sua amada Lilian, Snape implora pela ajuda de Alvo Dumbledore. E passa a ser um espião duplo para o diretor de Hogwarts e um falso espião para o Lord Voldemort, desempenhando o papel mais difícil da história. Depois de muito trabalho como espião, Snape morreu como herói. E até seu último suspiro, seu falso mestre, Lord Voldemort, não descobriu seu disfarce, enfatizando ainda mais que Severo Snape desempenhou com louvor seu papel de espião. O personagem Hades da Disney é carismático e engraçado, e ouço dizer que a história de Hércules só é tão boa por causa do vilão Hades. O cara faz de tudo para arrancar os poderes do protagonista, mas o que você talvez não saiba é que Hades foi o cara mais justiçado do desenho inteiro. Para quem não sabe, Hades, Zeus e Poseidon são filhos de Cronos. E após a morte do pai, o filho mais velho deveria tomar o lugar do reinado. E esse filho era Hades, que não era um poço de maldade. Mas o que aconteceu é que ele foi passado para trás por seus dois irmãos. Zeus tomou posse do Monte Olimpo, ou seja, o reino dos homens. Poseidon tomou posse dos mares, ou o reino das águas. E sobrou para Hades o reino dos mortos, ou o submundo, que não é lá o lugar mais agradável. Então, ele vive a sua vida literalmente para infernizar a prole do seu querido irmão Zeus, ainda atrás de Hércules tentando prejudicá-lo a todo custo. Eu acho o Hades um personagem muito carismático, muito mais do que Zeus e Hércules juntos. O Willy Coyote, ou simplesmente Coyote, é o vilão do desenho do Papaleguas, e foi criado em 1949. Então, ele já é um velhinho ou já morreu de fome. O Coyote está faminto, esfomeado em todos os episódios do desenho. E ele tenta todo curso pegar o Papaleguas para matar a sua fome, usando os equipamentos mais malucos possíveis. Mas nunca dá certo. No final das contas, o coitado do Coyote, que é um animal carnívoro, só quer matar a sua fome com uma ave ali do seu habitat. E como ele tem poucos animais, ele sempre vai atrás do Papaleguas. O melhor de tudo, é que o legal do desenho é justamente o Coyote. O Papaleguas é só um bicho chato que fica buzinando e correndo o tempo todo. E a gente assistia esse desenho só para ver as peripécias do Coyote. E cá para nós, se aquilo não fosse um desenho, o Papaleguas teria ido com o Papaleguas há muito tempo. O personagem azul, intitulado Megamente, foi mandado ainda beber para a terra, juntamente com um outro bebezinho. Porém, ao invés de cair num lar normal, como era esperado no início da história, o azulzinho caiu numa penitenciária, enquanto o outro bebê caiu numa família rica. Eles cresceram convivendo em um mesmo espaço escolar, e apesar de ser muito, mas muito inteligente, Megamente sempre era ofuscado. Talvez por sua aparência diferente, pelo outro garoto, que futuramente disse tornar o Metro Man, que era o estereótipo de bom moço. Mas Megamente era calmo e até meio retraído, até que um dia ele não aguentou mais a pressão e simplesmente surtou. Daí pra frente, ele vira um malucão, e sempre causa umas algazarras perigosas, só pra ter o prazer de enfrentar e perturbar o seu inimigo Metro Man. Mas pra ser sincero, a relação dos dois é meio Batman e Coringa, um não existe se o outro não existir. E o Megamente é muito, mas muito mais legal do que o heróizinho da cidade. E no final das contas, é ele quem salva o mundo do vilão da história, e não o Metro Man. E se você gosta desse tipo de vídeo, não esqueça de clicar aqui embaixo no botão de inscrever, ou aqui em cima na lâmpada, pra você ficar por dentro de tudo que sai aqui no canal. Aqui toda semana tem um vídeo novo feito com todo carinho especialmente pra você. Eu vou deixar aqui um vídeo pra você que gosta de curiosidades em lista, e aqui vou deixar o último vídeo do canal. Espero você no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!